Agora é sempre reto? É, foi aí. Vem chegando aí, pegando o seguidor, a grava. Beleza? Legal? Tranquilo. Uma hora de pedalada aí já. Muita seguida ou não? É. Aqui é cerradão, é. Depois de uma seguida vem a descer. É, depois vem o outro e vai embora. Passando aqui por Águas Claras. Nessa cidade que é Águas Claras. Beleza, Aline? Veste, velho. É, depois vence. É, depois vence. É, depois vence. É. I hope you're feeling better Yes, I hope you're feeling good Yes, I hope you're feeling better Is that you, looking for the ocean? Is that you, thinking like you're dreaming? Is that you, waiting for the sunshine? Is that you, looking for the ocean? I hope you're feeling better Yes, I hope you're feeling good Yes, I hope you're feeling better Yes, I hope you're feeling better Yes, I hope you're feeling better A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL